Tocar duas canções desse livro, na verdade, eu quase nunca tocava nos churros, porque, não sei porque tem alguns bloqueios, assim, que a gente não conseguia decorar as letras. Eu era bem mais jovem. Uma delas até explicava, porque é um poema quilométrico do poeta americano, que foi traduzido pelo Augusto de Campos, e é bem grande e complexa a letra. Eu musiquei, gravei nesse disco e tal, e essa eu realmente, eu ficava com todas as pessoas me ajudando, me dando deixa, que nem ponto de teatro, assim, dando letra pra mim. E a outra, eu não sei por que razão, até porque é uma música que eu gosto muito, mas eu nunca toquei, nunca toquei, ela foi ficando pra trás, eu nunca lembrei, e continuo sem lembrar. Mas hoje eu achei que era uma forma aqui de reparar o erro, cantando essa canção. Então, a primeira delas, vamos lá, chama-se... Na Algum Lugar. Na Algum Lugar em que eu nunca estive, ela é um mente além De qualquer experiência, teus olhos têm o seu silêncio Do teu gesto mais frágil, há coisas que me encerram, ou que eu não ouso tocar, Porque estão demasiado perto, eu mais ligeiro olhar, facilmente me disserra, Embora eu tenha me fechado, como dedos da Algum Lugar. Me abres sempre, pétala por pétala, como a primavera abre, tocando sutilmente, Misteriosamente, a sua primeira rosa, sua primeira rosa. Ou, se quiseres me ver fechado, eu e minha vida, nos fecharemos belamente, de repente. Assim como o coração desta flor imagina, a neve cuidadosamente descendo em toda parte, Nada que eu possa perceber, neste universo iguala, o poder de tua intensa fragilidade, cuja textura Compele-me com a cor de seus continentes, restituindo a morte, o sempre e cada vez que respira Não sei dizer o que há em ti, que fecha e abre, só uma parte de mim compreende, Que a voz dos teus olhos, é mais profunda que todas as rosas, Ninguém, nem mesmo a chuva, tem mãos tão pequenas. Ninguém, nem mesmo a chuva, tem mãos tão pequenas.